Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço a minha sobrancelha, tá? Então, ela é uma sobrancelha arqueada, né? Ela tem um ponto mais arqueado. Eu gosto assim, né? A gente vai de gosto, cada um... Tem gente que gosta mais reto, tem gente que gosta mais arqueada. E eu vou mostrar pra vocês como eu tiro a minha sobrancelha pra que ela fique assim, definida e bonitinha. Gente, eu quero contar pra vocês que eu tenho um traçado de sobrancelha definitiva bem clarinho ainda, em evidência. Mas eu vou fazer aqui no vídeo todas as marcações pra vocês. Vou ensinar desde o início, tá? Pra que vocês saibam tudinho aí como que se faz. Eu também vou ensinar um baita de um trucão, tá? Pra quem tá começando a tirar a sobrancelha. Então, fica aí nesse vídeo que vai vir coisas legais, tá? Já aproveita e clica em gostei, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho. Então, bora lá! Roda a vinheta! Então, pessoal, vou começar mostrando pra vocês o que vocês vão precisar para deixar aí essa sobrancelha definida. Você vai precisar de uma escovinha, tá? Eu uso essa aqui, que é já do meu lápis de sobrancelha, só pra pentear ela pra cima e pra depois você poder aparar. Você também vai precisar... Eu uso um lápis, gente, mas você pode usar até uma régua. Eu acho mais difícil. Você vai precisar de um lápis, assim, extra pra você fazer marcações, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como é que faz as marcações. Então, está aqui. Também vai precisar de alguma coisa pra marcar, né? Pra fazer ali as marcações. Eu uso um lápis de olho preto, mas fica a sua escolha, né? O que você quiser achar mais fácil e tiver em mão, se quiser utilizar. É óbvio que pensa, né, gente? Gente, por favor, não me tire a sobrancelha com gilete, com, sei lá, qualquer outra coisa. Sempre vá na pinça, que é o mais provável de dar certo. Eu uso só esse modelo de pinça. Eu não me adapto a nenhum outro modelo de pinça. Eu já tive outras pinças e não me adaptei. Eu só uso essa, que tem essa pontinha mais fininha. Só essa que eu consigo usar. Uma tesourinha, pra você aparar. Pode ser até uma tesourinha, gente, de tamanho menor, tá? Eu acho que quanto menor a tesourinha, melhor é pra você conseguir ver e aparar. Então, pessoal, eu já dei um zoom aqui na câmera, tá? Pra que vocês possam ver bem a minha sobrancelha. Ela, ó, tá bem... Já cheia de pelinhos nascendo, que eu preciso tirar. Ela não tá legal. E por que, gente, que eu falei pra vocês que eu faço novamente as marcações? É porque ela já não... O começo e o fim dela já tá bem falhado, sabe? Então, às vezes, eu faço as marcações pra ter aí uma noção. Então, vamos para o primeiro passo. O que eu faço primeiro, gente? Eu penteio a minha sobrancelha pra cima. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, tá? Eu não sei se é o modo como os designers de sobrancelha fazem, assim. Eu vou mostrar a gente que eu faço, que parece que ser mais fácil. Penteio ela bem pra cima. Primeiro. Penteio ela assim. Contra. E depois, eu penteio ela bem pra cima. E corto. Aqui, ó, gente. Aparo o pelo aqui. Os meus pelos sempre são bem aparados, assim, porque eu gosto deles bem curtinhos. Então, não vai ter muito o que aparar. Depois, a mesma coisa pra baixo. Gente, se você não tem o começo da sua sobrancelha feito, se você não tem, assim, a medida dela, eu até recomendo que você vá ter um design de sobrancelha. Precisa fazer a definitiva, sabe? Porque a definitiva é um pouquinho mais cara. Mas, faça a base, assim, com design de sobrancelha e depois só mantenha. Porque cada tipo de rosto tem a sua sobrancelha correta. Ó. Pra baixo primeiro, desse lado. E depois, esse lado. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, eu já tinha a sobrancelha bem amparada, então não deu muita diferença esse primeiro passo. Gente, o segundo passo é fazer as marcações, tá? Oi! É fazer as marcações. E eu vou ensinar pra vocês como eu fiz e deu certo, tá? Ó, como que você vai começar? Tá. Primeiro passo, você vai pegar o seu lápis, que eu tinha mostrado antes, vai medir da ponta aqui do nariz, rete o olho e vai traçar aqui em cima. Então, ó, rete com o nariz, o olho e vai passar um traço aqui em cima. Beleza? Beleza? Agora, gente, o segundo passo é você pegar, rete com o nariz, rete com o final do seu olho, ó, rete com o nariz, com o final do olho aqui. E você vai traçar lá no final da sua sobrancelha. Depois, gente, agora que vem o mais complicadinho, que é fazer o arqueado da sobrancelha. E aí, rete com o nariz de novo, ó, aí você tem que colocar o olho para frente. Eu não sei se eu vou conseguir fazer direito, tá? Porque eu tô olhando pra telinha. Ó. Tem que ficar no seu nariz, na íris, não sei se chama íris, na bolinha do olho e para o lado. E aí você faz o traçado no arqueado. Então, ficou assim a marcação, gente, até que ficou certinho. Ficou assim a marcação. E aí, depois, você vai ligar esses pontos aqui, ligar eles e ligar em cima, tá? Eu não gosto daqueles, daquelas coisas que vêm prontas de sobrancelha, tá? Se vocês acham isso bom, deixem aqui nos comentários o que vocês pensam. Mas eu não gosto, eu gosto desse jeito. E aí você vai repetir a mesma coisa do outro lado. Então, aqui... Começo, ó, da íris. Acho que esse lado aqui vai dar mais certo para mostrar para vocês. E final. E aí, gente, na parte de tirar a sobrancelha, eu quero lembrar vocês, para vocês, que assim, você tem que ir tirando e ir usando bom senso, tá? E vendo... Ah, eu acho que aqui pode ser um pouquinho mais arqueado. Ah, eu acho que aqui tem que ser um pouco mais reto. O correto da sobrancelha é ter esse desenho, que é assim. Então, é assim e assim. Esse é o correto da sobrancelha. Mas você... Na hora de você tirar, você vai usando bom senso. Até um design de sobrancelha, quando vai fazer uma sobrancelha, ele faz, aí ele olha, daí ele vê onde precisa tirar um pouquinho mais, aí ele faz de novo, sabe? Então, é assim que funciona. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um truque para dor. Deixa eu até... Um truque para dor. Que é o creme. Eu uso creme desde que eu comecei a fazer minha sobrancelha. Uma pessoa me ensinou, uma colega minha de trabalho, me ensinou para dor, tá? Eu sinto muita dor na hora de tirar a sobrancelha, então eu passo creme aqui em toda a parte da sobrancelha. Não vai tirar o meu lápis. Eu passo creme que alivia demais a dor, gente. Isso é um truque que alivia muito, 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 muito mesmo a dor. Então, eu vou dar um zoom aqui de novo. Vou pegar a minha pinça. Vou até aproximar mais. Acho que focou agora. Não sai daí, câmera. Fica focado. E eu vou começar a tirar os pelinhos de fora. Depois de tirar todos os pelinhos que estão ao redor e fora, é que eu vou vir tirar rente a sobrancelha, tá? Então, primeiro, eu vou tirar dos dois lados tudo que está aqui me incomodando, tudo que está fora. e aí eu volto mostrar para vocês como eu modelo o desenho. Bom, gente, agora eu já arrumei mais ou menos o que estava ruim por fora. Vocês podem ver. O que falta arrumar é aqui o contraste dele. E eu vou tirando aonde eu acho que eu devo tirar, tá? Você vai usando o bom senso. Você tem que sempre lembrar do desenho da sua sobrancelha, tá? Então, você tem que respeitar o desenho da sua sobrancelha. Então, pessoal, essa sobrancelha é pronta. Ó, pode ver que ficou limpo, mais limpo aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, pode ver que ficou mais limpo embaixo. e mais limpo em cima também. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês certinho como eu faço a minha sobrancelha. por favor, não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar aquele like. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.